Conheça agora o novo programa de redução de medidas da Academia Solo em parceria com o grupo de coaches da Atitude for Life. Acompanhe! O programa Atitude for Life é um programa de transformação do estilo de vida. Nós buscamos usar os três pilares, a nutrição, a atividade física e o coaching, que é a parte mental, para justamente ajudar a pessoa que quer mudar o seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável. Seja para um resultado de saúde, seja para um resultado de estética, ela precisa estar disposta a fazer as mudanças necessárias para atingir o resultado que ela precisa. E a gente buscou o que a ciência tem de mais atual para a gente conseguir fazer essa transformação bem completa. O Atitude for Life não tem atividade física, é um programa de 30 dias. Então, nós aliamos os conhecimentos do treinamento solo, junto com o Atitude for Life, com o coaching e a dieta, e fizemos um programa completo, onde a pessoa vai ter o acompanhamento da nutricionista, dos coaches e dos profissionais de educação física aqui da solo. O coaching ajuda a pessoa a entender o porquê que ela está buscando esse caminho, qual é o valor que isso tem na vida dela. Enfim, ela entender quais são as fraquezas que podem atrapalhar e ter noção de todas as suas forças para poder controlar essas fraquezas. Então, o coaching vai vir caminhando junto para fazer a pessoa ter foco, entender o porquê. Malu, a gente fala o seguinte, você tem que ter o seu porquê muito vivo dentro de você, porque você vai cansar, enfim, situações da rotina vão acontecer que vão tentar te tirar do foco. Mas se você quer isso e isso é uma prioridade na sua vida, o coaching vai te ajudar a atingir. E a gente entendeu que o grupo trazia essa força. A dificuldade de um é a dificuldade do outro, às vezes a dúvida de um não tinha passado pela cabeça do outro, mas a pessoa fala, poxa, é verdade, como que eu vou atuar numa situação dessa, como eu vou reagir. E aí a gente buscou justamente trazer as pessoas para perto, para que haja essa troca de energia, de informação, de ver que um está, eu estou no esforço, mas o outro também está, então ele também está conseguindo, eu vou conseguir. E aí isso estimula demais. Nessa vida moderna, a gente está acostumada a comer pacotinhos, né? Então trazer o conceito do consumo de alimento, no começo é estranho, mas depois logo a pessoa entende que o alimento é o próprio ingrediente e que não está dentro de um pacote. Não tem lista de ingredientes. O alimento é o próprio ingrediente. Então com isso fica muito variado. Legumes, verduras, frutas, raízes, castanhas, carnes, ovos. Quais são as restrições? As restrições é baixar os carboidratos, quem busca o emagrecimento, ou reverter alguma doença de estilo de vida, diabetes, hipertensão, gordura no fígado ou obesidade. Mas a gente trabalha, o principal conceito, comer comida de verdade é a dieta mais simples que existe. É uma questão de saúde mesmo, de bem-estar. E foi uma surpresa para mim. Eu estou gostando demais. Mudou muitos aspectos, assim, na minha vida, na forma como enxergar a vida. Muitos hábitos que eu achava que eram saudáveis e eu percebi que não são. Então eu acho que é isso mesmo, é saúde e dá para levar para a vida como um todo. Para manter, diminuir o peso e melhorar a qualidade de vida, a qualidade da alimentação. E é muito importante, né? Cortei 100% do açúcar. Estou sofrendo muito em não comer pão, que eu adoro. Mas tem uma diminuição grande de carboidrato. Mas pode comer à vontade, não tem nenhuma restrição em relação a alimentos que eles chamam de alimentos de verdade. O Atitude for Life fala que ele vai além de um programa de emagrecimento, porque você aprende a comer comida de verdade. Ao contrário de outras dietas que tem, comer comida light, diet, muitas vezes comidas de alto custo. Aqui você come o que você tem, você está na rua, você consegue se adaptar e entrar na dieta. E o melhor, comer comida de verdade, isso melhora todo o seu organismo, a sua imunidade. E assim, o programa é espetacular, porque além da nutricionista, você tem a parceria dos coaches que vão te ajudando. Então assim, estou numa necessidade de comer doce. Eles já te ajudam, já te amparam. É assim, é assado, você consegue ir para um outro lado até você pegar e distrair. Então assim, eu falo que o Atitude for Life é uma escola para a vida. A turma de janeiro inicia no dia 6, elas serão aos sábados. Elas vão acontecer aqui mesmo na Academia Solo. Vai ser das 8 da manhã até aproximadamente meio dia, meio dia e meio. A gente procura não deixar muito definido, porque a gente tem surpresas, a gente tem parceiros que vêm participar. Então a gente gosta de deixar a coisa um pouquinho, mas é até mais ou menos meio dia. Vai acontecer do dia 6 de janeiro ao dia 3 de fevereiro. Justamente para a gente preparar o pessoal para o carnaval. Na semana seguinte já começam os agitos do carnaval. Para a pessoa se inscrever, www.academiasolo.com.br Barra Atitude. Já vai encontrar o formulário, já vai encontrar todas as informações do programa, a data de início, o acompanhamento dos profissionais todos. Vão ter todas as informações lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí